O programa Saber Direito desta semana é com a professora Juliana Frederico. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Juliana Frederico, sou advogada e professora de Direito e Prática Tributária. E durante essa semana nós tivemos a oportunidade de tratar sobre o tema Prática Tributária com enfoque nas principais ações processuais que se discute aí a relação jurídico-tributária. Falamos na primeira aula sobre a ação de execução fiscal e as respectivas defesas. Conversamos na segunda aula sobre as ações de rito ordinário, ação anulatória e ação declaratória. Conversamos na terceira aula sobre o mandado de segurança, alguns aspectos relevantes em matéria tributária. Na aula anterior falávamos sobre a ação de repetição de indébito e hoje trataremos sobre a ação de consignação em pagamento. Primeiramente, é muito importante que se esclareça que a ação de consignação em pagamento no direito tributário está integralmente regulada pelo Código de Processo Civil, a partir do artigo 890. Com uma pequena diferença, o Código Processual autoriza que a consignação seja promovida de forma extrajudicial. E no direito tributário, nas hipóteses de cabimento desse procedimento tão específico, não poderemos ingressar com esse pleito na via extrajudicial, mediante um estabelecimento bancário. Aqui no direito tributário, quando falamos em consignação em pagamento, tratamos especificamente de uma ação judicial. E quais são os pressupostos da ação de consignação em pagamento? Todos os seus pressupostos são encontrados no artigo 164 do Código Tributário Nacional. A ação de consignação em pagamento, ela tem o propósito de pagar o crédito tributário devido. Ou seja, ela é uma ação completamente diversa das demais. Aqui, na ação de consignação em pagamento, o contribuinte não discute a relação jurídico-tributária, como ocorre em embargos e execução fiscal, como ocorre em exceção de pré-executividade, na ação anulatória, na ação declaratória, no mandado de segurança e na ação de repetição de indébito. Na ação de consignação em pagamento, de forma diversa em relação às demais ações, o contribuinte quer pagar, ele quer estar quítico à administração pública, ele quer pagar e evitar, sem dúvida nenhuma, os efeitos nefastos da mora, evitar a aplicação de uma penalidade, multa de mora, ou até mesmo da correção monetária e dos juros respectivos. Na primeira hipótese definida no artigo 164, inciso 1º do Código Tributário Nacional, nós temos o cabimento dessa ação em caso de recusa de recebimento. Se o contribuinte quer pagar e a administração pública, por algum motivo, recusa o recebimento, ele poderá pagar em juízo e, para pagar em juízo, ele faz por meio da ação de consignação em pagamento. Ele paga em juízo e a decisão judicial lhe dará o efeito liberatório, impedindo que ele fique submetido aos efeitos da mora. Segundo caso, a segunda possibilidade do ajuizamento da ação de consignação em pagamento em direito tributário está definida aí também no artigo 164, inciso 1º, que se trata da subordinação do recebimento de um tributo ao pagamento de outro. Por exemplo, se o município, ele submete a cobrança de IPTU ao pagamento de uma taxa e não aceita que o contribuinte pague um ou outro de forma desmembrada, o contribuinte pode fazê-lo por meio da ação de consignação em pagamento. É o caso de subordinação do pagamento de um tributo ao recebimento de outro. Também, uma terceira hipótese da ação de consignação em pagamento é no caso de administração pública criar algum óbice administrativo àquele recebimento, ou seja, subordinar o pagamento a uma exigência administrativa indevida. Por exemplo, o contribuinte deverá aí efetuar o pagamento do ITR. Ao tentar efetuar o pagamento do ITR, a União condiciona esse recebimento à regularização de sua reserva legal. Imagina, a União expressamente determina que o contribuinte, para ficar quítico à ITR, ele tem que promover alterações em relação à reserva legal obrigatória. Está subordinando a exigência de tributo ao cumprimento de uma exigência administrativa. Não há possibilidade do contribuinte pagar na via administrativa porque a administração não aceita aquele pagamento da forma como ele entende devida. Portanto, ele poderá ingressar com a respectiva ação consignatória. Agora, um quarto caso da ação consignatória, sem dúvida nenhuma, o mais comum dentre todos, é a ação de consignação em caso de duplo recolhimento, dupla exigência de tributo. É o caso da consignatória em caso de bitributação, que vocês podem conferir no artigo 164, inciso 3º do Código Tributário Nacional. O respectivo dispositivo, ele permite que o contribuinte, não sabendo a quem pagar, em caso da exigência de um mesmo tributo por diferentes entes federativos, ele o faça por meio da consignação em pagamento. Alguns exemplos podem ilustrar essa hipótese definida no artigo 64, inciso 3º do CTN. Uma hipótese extremamente comum é quando um prestador de serviço presta o seu serviço e mais de um município lhe exige o ISS, o Imposto sobre Serviços, sobre aquele mesmo fato gerador. O contribuinte quer pagar, ele pretende ficar kit, mas ele não quer pagar duas vezes o mesmo imposto. Ele não quer ser submetido indevidamente a essa dupla tributação. E a única alternativa que ele tem nesse sentido é ingressar com a ação de consignação em pagamento para que o juiz possa eventualmente decidir a quem aquele pagamento é devido. Essa é uma situação muito específica e a mais comum nas consignatórias que nós encontramos na prática tributária. Um outro exemplo de consignação em caso de bitributação indevida se refere à exigência simultânea do ISS, do Imposto sobre Serviço, e do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, sobre uma mesma base de cálculo, sobre um mesmo fato gerador. Um exemplo agora, que está muito em vogue, extremamente atual, é o caso das farmácias de manipulação. As farmácias de manipulação, no Brasil inteiro, foram submetidas à exigência do ICMS, porque entenderam os estados que se trata, na verdade, de circulação jurídica de uma mercadoria, da venda de um produto, da venda de um produto específico ali, apesar de ter sido feito por encomenda. Os estados entendem que ali, a farmácia de manipulação, ela está vendendo um produto, uma mercadoria, e, portanto, submetida ao Imposto Estadual, ao ICMS. Contudo, muitos municípios brasileiros exigem o ISS, também sobre a mesma atividade, sobre o mesmo valor, o valor recebido pelas farmácias de manipulação. Por quê? Porque os municípios entendem que essa é uma operação mista, que envolve o fornecimento de mercadorias e prestação de serviços de forma simultânea. E, em caso de operações mistas, o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, especificamente no seu inciso 9º, ele determina que haverá incidência do ICMS sobre a operação mista quando há mercadoria com fornecimento de serviço, se aquele serviço não for constante da lei complementar que regulamenta, que lista os serviços tributados pelo ISS. Então, por exemplo, aqui, para ilustrar a situação, o caso dos bares e restaurantes. Bares e restaurantes fornecem mercadoria junto com uma prestação de serviços. Como esse serviço não está previsto na legislação do ISS, que é a lei complementar 116 de 2003, efetua-se o pagamento sobre toda a operação, sobre todos os valores recolhidos pelos bares e restaurantes do ICMS, porque aquele serviço não tem previsão. Na lista anexa, a lei complementar 116, lista essa que narra de forma taxativa as hipóteses tributadas pelo ISS. Contudo, no caso da farmácia de manipulação, ela está presente na lista de serviços. Farmácias, serviços farmacêuticos, constam da lista anexa à lei complementar 116 de 2003, entendendo os municípios, portanto, que sendo uma operação mista e prevista na lei complementar do ISS, na lei complementar 116, que sobre toda a operação deverá ser recolhido o imposto municipal. As farmácias de manipulação ficam submetidas a essa dupla exigência. E não sabendo a quem pagar, podem promover a ação de consignação em pagamento, para que o Poder Judiciário entenda a quem, quem é o credor daquele respectivo imposto. Olha, por enquanto, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, a título de curiosidade, vem entendendo que realmente seria o caso de ISS, de Imposto sobre Serviço. Mas os Estados recorreram até o Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral já foi reconhecida nessa causa. E aguardamos aí a posição final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Mas a matéria é tão árdua que até os tribunais superiores têm divergência em relação a essa interpretação. Realmente é uma zona cinzenta na tributação ou do ISS ou do ICMS dessas empresas, dessas farmácias de manipulação. Para que elas não fiquem submetidas indevidamente à dupla exigência, basta elas ajuizarem uma ação de consignação em pagamento e promover o pagamento em juízo dessa importância devida, tendo efeitos liberatórios em relação aos dois fiscos, às duas entidades de direito público aí. Bom, um outro exemplo que nós temos também de consignação em caso de bitributação se refere à exigência do ITR e do IPTU. Apesar de serem entes federativos diversos, o ITR e a União, o IPTU, o município, o STJ já consolidou o entendimento que é cabível, sim, claro, a ação de consignação, como é no ISS municipal e no ICMS estadual. No caso da propriedade territorial imobiliária, existe aí, sem dúvida nenhuma, uma linha limítrofe que separa aí a zona urbana tributada via de regra pelo IPTU e a zona rural tributada pelo ITR. Mas esse zoneamento nem sempre fica claro dentro aí da legislação municipal e pode gerar eventuais conflitos de competência entre os entes federativos. Um outro caso que também pode acontecer é do município exigir o IPTU em relação a um imóvel urbano que tenha destinação agrícola. Um imóvel urbano que tenha destinação agrícola comprovada está submetido ao ITR, ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 1966. Já tive a oportunidade na advocacia de encontrar essa dupla exigência e para não ter problema com nenhum dos fiscos e a causa ser resolvida definitivamente pelo Poder Judiciário, ingressamos com a ação de consignação em pagamento. Na ação de consignação em pagamento, o devedor deve informar o motivo pelo qual ele está consignando. Ele deve indicar um desses pressupostos do artigo 164 do CTN. Bom, vamos agora à pergunta de um dos alunos que acompanham o nosso trabalho aqui no programa Saber Direito. Eu queria saber se na mesma guia são cobrados dois ou mais tributos distintos e é possível ajuizar a ação consignatória de apenas um deles? Olha, em verdade, se numa mesma guia vem cobrando mais de um tributo e o contribuinte pretende pagar apenas um deles, talvez porque não tenha dinheiro para pagar todos, para pagar a guia completa, talvez porque ele pretende discutir em outro processo a cobrança de algum daqueles tributos incluídos. Se naquela mesma guia há uma dupla exigência em que o contribuinte pretende efetuar o pagamento somente de uma delas e discutir ou pagar posteriormente o pagamento do outro tributo, ele pode sim propor a ação de consignação em pagamento. Essa possibilidade está expressa no artigo 164, inciso I do Código Tributário Nacional, quando o pagamento de um tributo se subordina à exigência de outro. Interessante que até o exame de ordem já exigiu essa questão na peça prático profissional, numa situação muito corriqueira no dia a dia da administração pública municipal. Muitos municípios incluem numa mesma guia o IPTU e várias taxas ali cobradas, seja em razão de um serviço público prestado ou em razão do exercício do poder de polícia. Nesse caso, sem dúvida nenhuma, se o contribuinte quer pagar o IPTU, por exemplo, ele pretende ficar quitte para evitar os efeitos da mora, evitar a correção monetária ou dos respectivos juros, ele pode sim se valer da ação de consignação em pagamento com o propósito de pagar o IPTU em juízo. Nesse caso, como o pagamento está sendo feito de forma desmembrada e na mesma guia isso não era possível, ele se valeu de um procedimento judicial somente para quitar o IPTU. Nessa consignatória não é possível discutir se a taxa é ou não devida, ele não está ali brigando, discordando daquela exigência, ele está apenas efetuando o pagamento. Por isso, nada impede que a Fazenda Pública, ainda que ajuizada uma consignatória com o propósito de quitar o IPTU, não impede que ela promova a cobrança, inclusive a execução fiscal daquele tributo que não foi pago conjuntamente. Ou seja, nessa ação de consignação em pagamento, o devedor, ele se livra do pagamento de um tributo quando há uma mesma guia conjunta, mas ele está submetido à possibilidade da exigência do tributo que ainda não foi pago por meio de uma execução fiscal. Interessante essa questão, né? Um tema que, ainda em relação à ação de consignação em pagamento, se refere à relação processual formada. Veja só, nessas ações fundadas na recusa ou na subordinação do pagamento, no polo passivo teremos apenas um ente federativo, ou a União, ou o Estado, ou o DF, ou o município, porque há recusa, porque há subordinação. Já no caso da consignatória em bitributação, nós temos aqui um litis consórcio passivo necessário. Temos, obrigatoriamente, mais de um réu que exige o mesmo tributo sobre o mesmo fato. Nesse caso, temos especificamente uma relação processual em duplicidade. Como assim uma relação processual em duplicidade? Num primeiro momento, firma-se a relação entre o contribuinte contra os dois réus. Efetuando o depósito liberatório para o contribuinte, a relação é entre os réus. Um réu vai defender a exigência do tributo contra o outro. E é exatamente em razão dessa perspectiva de uma segunda relação processual entre os réus, é que eventual apelação contra a sentença que expressamente declara que a competência é de um dos réus para receber o valor depositado em detrimento do outro, aquele réu sucumbente poderá apresentar uma apelação defendendo a sua competência e nessa apelação o contribuinte, o autor, não terá mais interesse recursal. Não tem mais nenhuma participação nessa segunda relação processual formada dentro da ação consignatória. Na apelação firmada pelo réu, que foi prejudicado na sentença declaratória, sem dúvida nenhuma que o apelado será aquele ente federativo vencedor e não o próprio autor. São duas relações processuais formadas no bojo de uma única ação. Para exemplificar e ficar mais fácil o seu entendimento, vamos imaginar que uma farmácia de manipulação esteja sendo duplamente tributada pelo ISS municipal e pelo ICMS estadual. Ela conseguindo em pagamento. Se o juiz decidir, como fez o STJ, que é devido o ISS, o Estado irá apelar, o Estado irá recorrer e quem terá interesse recursal será o outro réu e não o autor. O autor já teve plenamente satisfeito a sua pretensão. Sua pretensão era ficar quitte, não estar submetido a essa dupla exigência. O fato é que em qualquer ação de consignação em pagamento, o depósito judicial é obrigatório, o depósito judicial é condição sine qua non, condição indispensável ao processamento da consignatória. Sem depositar em juízo, não há como ser processada a consignação. Exatamente por esse motivo que o Código de Processo Civil, a partir do artigo 890, determina que o contribuinte deverá pleitear para que o depósito seja feito dentro do prazo de cinco dias, para que o juiz receba a inicial e determine a citação do réu. Na citação do réu, em caso de consignatória que tenha um único réu, ou seja, em consignatória proposta em face da recusa ou da subordinação indevida, a citação será para que o réu levante o depósito firmado, dando extinção definitiva àquele crédito tributário ou a presente contestação, nos termos do artigo 893 do Código de Processo Civil. Mas, naquelas consignatórias em que a aula e desconsórcio necessário, promovida em face de dois réus, em caso de bitributação, a citação será feita nos moldes do artigo 895 do Código de Processo Civil. Ou seja, os réus serão citados não para levantar o depósito, não, eles serão citados para oferecer resposta, defendendo cada qual, se for o caso, a sua competência. Nós temos aqui uma ação em que não se discute a relação jurídico-tributária. Aqui, o único propósito é liberar o devedor do adimplemento daquele pagamento. Por isso, não é possível, na ação de consignação em pagamento, a discussão de inconstitucionalidade, de violação a princípio ou mesmo de imunidade tributária. O mérito, na consignatória, é simplesmente o exercício do direito de quitação daquela dívida. E, pelo fato do pagamento ser feito em juízo, pelo fato do depósito judicial ser obrigatório, não se aplica a súmula vinculante 28 nas ações de consignação em pagamento. Não se aplica a súmula 28, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o depósito judicial seria facultativo. Por quê? Porque na consignação não há discussão. O depósito judicial é facultativo naquelas ações em que se discute a exigência, como na ação anulatória, na ação declaratória, no mandado de segurança. Na consignação é diferente. Na consignação, o contribuinte é obrigado a depositar, sob pena de ser indeferida a sua petição inicial. Nós temos, aqui no direito tributário, outras importantes decisões relativas aos efeitos recebidos da apelação na ação de consignação em pagamento. Excepcionalmente, o devedor, o autor da ação, ele poderá recorrer contra a sentença, ele poderá promover a apelação em face daquela sentença, e como o valor já está depositado, não há nenhum risco para ele que aquela apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo. Não há nenhum problema. Nenhum problema. Agora, quando o recurso de apelação é apresentado pelo fisco, ou seja, o juiz julgou procedente a ação de consignação em pagamento, e por algum motivo, a administração pública discorda daquela sentença. Ela apresenta o recurso de apelação dentro do prazo legal, sabemos que a apelação, o prazo é de 15 dias, e que a fazenda pública tem o prazo em dobro para recorrer, nos termos do artigo 188 do Código de Processo Civil, portanto, ela terá 30 dias para apelar, e para ela seria interessante, via de regra, que essa apelação fosse recebida apenas no efeito devolutivo, de forma que ela já pudesse pleitear a conversão em renda daquele depósito. Ela não teria interesse em que a apelação fosse recebida em efeito suspensivo se ela está discutindo, por exemplo, que o depósito não é integral, ou que, eventualmente, não houve recusa, que o devedor deveria, sim, pagar com juros e correção, porque o pagamento teria sido feito de má fé, o argumento não interessa. O fato é que a apelação promovida pelo fisco, no âmbito de uma ação de consignação em pagamento, ela teria que ter, para a fazenda pública, apenas efeito devolutivo, não teria justificativa lógica, pressuposto lógico, para que ela fosse recebida no efeito suspensivo. Contudo, em relação à consignação em pagamento proposta em face de dois fiscos, proposta em face de dois réus que exigem simultaneamente o mesmo crédito tributário, a sentença favorável a um deles permite com que o outro apele. E aí seria muito interessante que essa apelação fosse recebida no efeito suspensivo. Deverá esse réu, ao apelar contra a sentença que julgou procedente à consignatória em favor do outro réu, conseguir o efeito suspensivo na apelação, para que não haja conversão em renda em favor daquele réu que saiu vitorioso na consignatória. Para o exemplo ficar mais real, vamos imaginar que numa ação proposta relativamente à prestação de um serviço, em que dois municípios estão exigindo o ISS, o juiz determina a condenação do município A em favor do município B, dizendo que o município B é o município competente para receber aquele imposto. Se a apelação proposta pelo município A for recebida apenas no efeito devolutivo, o município B, que logrou o êxito, que ganhou a causa, poderá pleitear a conversão do depósito em renda. E nesse sentido seria extremamente prejudicial ao apelante. Então aqui fica a dica dessa viabilidade do pedido de efeito suspensivo na apelação quando há mais de um réu na hipótese de bitributação de dupla exigência de um tributo sobre o mesmo fato gerador. Vamos agora à nossa segunda pergunta de um dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber, em caso de dois físicos exigirem o mesmo tributo, deverá ser realizado o depósito de ambos? Em caso de consignatória em bitributação, quando mais de um físico está exigindo o mesmo tributo sobre o mesmo fato, ou tributo de mesma natureza, o contribuinte não deverá depositar ambos, não. Ele deposita aquele que for maior. Por exemplo, se o ISS a alíquota é de 5% e o ICMS a alíquota é de 18%, o contribuinte deposita 18%. Se a decisão transitar em julgado em favor do Estado, a conversão do depósito em renda, transferência para a conta do fisco do valor dos 18% depositado, quitará a dívida, não havendo saldo remanescente. Ocorre que se a decisão judicial for favorável ao outro fisco, ao município, se a decisão judicial for favorável ao imposto sobre serviços na alíquota de 5%, como o contribuinte depositou 18%, caso haja o trânsito em julgado dessa decisão, ele terá direito de receber ali, nos próprios autos, a restituição da diferença depositada maior, mediante simples alvará de levantamento do depósito judicial. Aqui não é necessária execução contra a fazenda pública, aqui não é necessária a ação de repetição de indébito. Como o valor está depositado em juízo, basta ele pleitear por simples petição após o trânsito em julgado, que haja a liberação, a emissão de um alvará judicial para o levantamento do saldo remanescente. Um dos pontos controvertidos dentro da consignatória e que poucos autores escrevem a respeito seria sobre a possibilidade ou não do cabimento de tutela antecipada na ação de consignação em pagamento. Bom, temos que ter muito cuidado com a análise de eventual tutela antecipada na ação de consignação em pagamento. Um cuidado extremo. Via de regra, não cabe tutela antecipada, porque o contribuinte é obrigado a depositar e depositar integralmente. Se o contribuinte não concorda com o cálculo que foi feito daquele tributo, ele não pode consignar e pedir tutela antecipada. Ele somente poderá fazê-lo por meio de outras ações, como anulatória, como a ação declaratória ou mesmo o mandado de segurança. Ele não poderá aqui querer efetuar o pagamento na consignatória, o depósito, daquilo que ele entende devido. Não. Ele tem que efetuar o depósito do que for devido, do que a administração pública cobra relativamente àquele tributo, àquele crédito que ele pretende quitar. Por isso, não visualizamos, via de regra, a possibilidade de tutela antecipada, porque se o contribuinte quer discutir aquela relação jurídico-tributária, ele não poderá fazê-lo por meio da ação de consignação. Ele deverá fazer por meio de outras ações judiciais específicas. Acontece que alguns autores visualizam uma possibilidade muito excepcional da tutela antecipada na ação de consignação em pagamento. Qual seria essa possibilidade excepcional? Quando mais de um fisco está exigindo o mesmo tributo, sendo que os valores exigidos são discrepantes e já existe alguma fumaça do bom direito, a verossimilhança das alegações, alguma decisão judicial já firmada ou algum entendimento majoritário na doutrina de que seria devido a princípio, numa análise superficial, o menor valor. Nesse caso, não vejo impedimento para que o juiz conceda a tutela antecipada para que se deposite o valor menor que está sendo exigido em caso de bitributação. Vamos dar um exemplo real aqui. Vamos lembrar da consignatória que pode ser proposta por uma farmácia de manipulação. O Estado pode exigir um imposto ICMS de 18%. O município exige de 5%. E o contribuinte quer promover a ação de consignação em pagamento para ele não ser autuado relativamente aos dois fiscos. Como já há um entendimento do STJ, no sentido de que seria cabível o ISS, que é o menor valor, ele pede em tutela antecipada para que deposite aquele menor valor e para que o juiz decida a quem ele deva pagar. O problema que, nesse caso, ainda não temos nenhum pronunciamento jurisprudencial da interpretação excepcional da tutela seria aí a decorrência dos efeitos caso a decisão final seja a favor do outro ente federativo que exige um valor maior do que aquele depositado. Por exemplo, eu ajuizo uma ação de consignação em pagamento em favor de uma farmácia de manipulação, peço em tutela antecipada que seja feito o depósito do valor menor, do valor do ISS, considerando que ainda está valendo a decisão do STJ sobre o cabimento do ISS no presente caso e, no final, a ação transite em julgado a favor do Estado. Como o contribuinte teve o direito à tutela antecipada, uma vez cassada a tutela antecipada porque a decisão foi a favor daquele ente federativo que o depósito foi realizado a menor, No meu entendimento, não temos ainda interpretação jurisprudencial a respeito. Mas, no meu entendimento, ele teria que recolher com juros e correção. Juros e correção aplicando aqui a mesma lógica que acontece nas ações declaratórias e anulatórias. Veja bem, lá na ação anulatória e declaratória caso o contribuinte consiga aí a tutela antecipada, o deferimento da tutela antecipada e, ulteriormente, essa tutela venha a ser cassada por uma decisão final em seu desfavor a tutela antecipada, como ela perdeu a validade o contribuinte tem um prazo, geralmente, de 30 dias para recolher com correção e juros e juros. Se a cassação da tutela antecipada na ação declaratória e na ação anulatória não impede a fluência da correção monetária dos juros também é que na ação de consignação em pagamento na hipótese de deferimento da tutela e, posteriormente, ela seja revogada também o contribuinte teria que pagar a diferença que não foi depositada com os juros e a correção monetária respectiva dentro do prazo concedido que via de regra é 30 dias após esse prazo também se diria a multa de mora mas é um ponto muito interessante da consignatória se é cabível ou não esse procedimento tão específico do Código de Processo Civil se seria cabível a tutela antecipada vislumbro de forma totalmente excepcional a possibilidade no caso de bitreputação e ainda assim caso ela seja revogada ulteriormente não impede que a administração pública cobre a correção e os juros respectivos olha ainda na consignação em pagamento nós temos que ter em mente que ela é uma ação de cunho declaratório ela declara o direito ao pagamento daquele crédito respectivo e um dos pontos interessantes que nós temos aqui é se ela seria ou não cabível no juizado especial caso o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos e dentro daquele pressuposto do autor ser pessoa física ou empresa pública ou empresa de pequeno porte e microempresa bom meus amigos não vejo nenhuma incompatibilidade com o rito do juizado especial não vejo nenhum impedimento para que uma consignatória de pequeno valor seja juizado nos juizados especiais federal e da fazenda pública estadual ainda que o juizado seja o exercício de uma jurisdição extremamente específica que a princípio seria incompatível com ações de rito especial de procedimento específico no direito tributário não consigo visualizar nenhuma forma de impedimento do ajuizamento dessa ação no bojo dos juizados especiais não temos farta jurisprudência sobre o tema considerando que os juizados da fazenda pública ainda são recentes mas há já alguns julgados bem específicos bem esparsos aceitando essa possibilidade da consignatória no bojo dos juizados especiais federais e da fazenda pública estadual perceba bem se eu preciso de efetuar o pagamento de PTU no valor de R$ 1.500 e a administração não quer receber não é justo que eu fique submetido aos efeitos da mora por que não efetuar o pagamento no bojo do juizado por que não depositar aí numa consignação no âmbito do juizado especial com uma tramitação mais célere com menor onerosidade para o contribuinte não há sem dúvida nenhuma nenhum impedimento para tanto vale lembrar que não temos na ação de consignação em pagamento a possibilidade de cumular os pedidos com outro tipo de procedimento por exemplo não cabe numa ação de consignação você pleitear a anulação de um crédito específico pleitear a restituição de algum crédito indevidamente pago por que? porque ela se refere a uma situação pressuposto de cabimento completamente diverso das demais ações se o contribuinte não concorda com a exigência que ele discuta em outras ações a ação de consignação em pagamento em direito tributário não é para que o contribuinte efetue o pagamento daquilo que ele entende devido mas sim para que ele se libere daquele crédito que foi exigindo e nesse sentido o depósito teria que ser integral do valor da respectiva exigência bom meus amigos também aqui no bojo da ação de consignação em pagamento nós temos alguns julgados que já reconheceram a impossibilidade que o contribuinte se vale dessa ação para pleitear a compensação de créditos por exemplo o contribuinte quer pagar um imposto mas ele não quer pagar em dinheiro ele quer compensar com o crédito que ele tem contra a fazenda pública ele não pode requerer essa compensação dentro de uma ação de consignação em pagamento muitos advogados tentaram promover as ações de consignação em pagamento com esse propósito porque entenderiam aí esses causídicos que seria o pressuposto do artigo 164 inciso 1 recusa de pagamento recusa de pagamento por compensação então muitos criaram essa tese que eu entendo até louvável a tese de que o contribuinte como não conseguiu administrativamente compensar pagar como houve recusa da compensação a recusa compensação seria uma recusa ao próprio pagamento tendo pressuposto da consignatória nos termos do artigo 64 inciso 1 contudo os tribunais afastaram essa possibilidade por quê? porque aí está se discutindo uma relação jurídico-tributária está se discutindo se há ou não esse direito de compensação e isso se há ou não o direito à compensação só poderia ser feito via uma ação declaratória do direito de compensação ou mesmo um mandado de segurança caso os pressupostos para compensação sejam integralmente autorizados pela legislação respectiva vamos agora a mais uma pergunta dos nossos telespectadores aqui do programa Saber Direito eu gostaria de saber se na recusa de parcelamento é possível ajuizar a ação consignatória esse é mais um caso de impedimento para a propositura da ação de consignação em pagamento não é viável que o contribuinte que tenha um parcelamento indeferido ou uma recusa de parcelamento venha utilizar a ação de consignação em pagamento ele deverá utilizar ou do mandado de segurança caso o seu direito seja líquido e certo e a prova seja pré-constituída relativamente à possibilidade de parcelar essa dívida ou mesmo no bojo de uma ação anulatória contra aquele ato de indeferimento do parcelamento mas via consignação em pagamento não é possível que o contribuinte queira parcelar na consignatória o que ele pode fazer na consignatória é pagar créditos tributários exigidos mês a mês mas aí não é parcelamento são exigências mensais devidas agora efetuar o parcelamento os tribunais já consolidaram entendimento que estaria inviável a ação de consignação em pagamento bom meus amigos dentre os impedimentos que nós temos na ação consignatória já falamos já tratamos de dois deles não é possível na consignação em pagamento o contribuinte utilizar a possibilidade de compensar na consignatória não não há possibilidade se houve recusa compensação ele deverá se valer de outro procedimento judicial da mesma forma se houve recusa de parcelamento também não cabe consignatória devendo se valer aí das respectivas ações de rito ordinário ou mesmo do mandado de segurança um outro impedimento da ação consignatória se refere a exclusão de parcelas cobradas em autuação o que que acontece nós temos em diversos autos de infração em diversas notificações de lançamento vários débitos exigidos numa mesma autuação imagina só imagina que a receita federal tenha autuado um contribuinte relativamente aos exercícios de 1998 até o ano de 2002 e o contribuinte entende que alguns períodos é devido esse crédito e outros não ele vai se valer da consignação em pagamento não porque ela não é ação apropriada para discussão da relação jurídica ou tributária relativa à exigência do tributo nesse caso ele deverá pagar a parte que ele entende que realmente é devida e questionar os valores indevidos por meio da ação anulatória ação de mandado de segurança ações de procedimentos específicos aí não é possível a consignatória nesse caso de exclusão de parcelas cobradas em autuação um dos pontos aqui interessantes também diz respeito ao direito à certidão negativa de débitos fiscais nós sabemos que muitos contribuintes nas suas atividades profissionais necessitam corriqueiramente da apresentação da certidão negativa em regra para participar de procedimentos de licitação como expressamente exige o artigo 193 do código tributário nacional para contratar com a administração pública para conseguir crédito junto à instituição financeira e essa prova de regularidade fiscal esse direito à certidão negativa também não é discutível numa ação de consignação em pagamento não é possível que no caso de recusa a emissão de certidão negativa o contribuinte ajuize essa ação porque aí não é recusa de pagamento é recusa da emissão de um documento a recusa de emissão de certidão negativa pode ser discutida no bojo do mandado de segurança caso a prova seja pré-constituída ou mesmo numa ação declaratória não é possível pela via estreita da ação de consignação em pagamento aqui na ação consignatória a fazenda pública também será condenada nos ônus da sucumbência previstos no artigo 20 parágrafo 4º do CPC e o juiz vai levar em consideração a causa circunstâncias o local da causa o trabalho do advogado no bojo dessas ações para que ele possa fixar os honorários de acordo com o seu juízo de equidade nesse sentido terminamos aqui encerramos o estudo da ação de consignação em pagamento nesses detalhes nessas regras tão específicas de um procedimento típico do processo civil mas utilizado com frequência para discussão aqui da nossa relação jurídica do direito de pagar do direito de ficar kit durante essa semana conversamos sobre prática tributária tivemos a oportunidade de tratar da ação de execução fiscal e também das suas respectivas defesas exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal também conseguimos abordar alguns pontos relativos à ação declaratória e anulatória de débito fiscal como mandado de segurança em matéria tributária analisamos a ação de repetição de indébito e também os respectivos prazos prescricionais e por fim arrematamos esse nosso encontro com a ação de consignação em pagamento fico muito feliz com a sua audiência seja sempre muito bem-vindo ao programa Saber Direito aqui na TV Justiça um canal do Supremo Tribunal Federal que presta um importante serviço de informação de educação aos bachareis em direito aos profissionais que lidam com o exercício da profissão e principalmente aos estudantes de graduação dos cursos de direito de todo o Brasil foi um prazer estar com vocês aqui durante essa semana e confiram todos os andamentos relativo a evolução jurisprudencial aos artigos científicos e as teses que discutem esse elo tão importante e dinâmico entre o processo civil e o direito tributário até a próxima oportunidade e mais uma vez obrigada tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjustiça.jus.br o www.tvjustiça.jus.br